Alô, alô, povão brasileiro, a partir de agora vocês vão ouvir A voz que canta e encanta os corações apaixonados Em ritmo de vaquejada, canta Luana Magalhães Segura a fiel E galantias, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Alô, meus vaqueiros Lula Magalhães chegando na vaquejada Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô naquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde Oh, já não dá pra ligar e eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar no carro Sei que vou saber que eu estou na par Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga na casa, fala uma história, conta uma mentira Fala que eu fico sem gasolina Que tem um fogo e meu carro quebrou Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar no carro Sei que vou saber que eu estou na par Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, é muito tarde, a chuva desabou Liga na casa, fala uma história, conta uma mentira Fala que eu fico sem gasolina E quando fogo e meu carro quebrou Liga na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga na casa, fala uma história, conta uma mentira Fala que eu fico sem gasolina E quando fogo e meu carro quebrou Oh, meu amigo Marinho Silva, segura o marqueiro apaixonado Comprei a cruz arrumada do jeito que ali me perdi Quando me viu na festa, o danado esperte, arrumou outra e saiu Quando me viu na festa, o danado esperte, arrumou outra e saiu Sentindo o traído e ferido, alga só fez um pedido, desce um litro de cachaça Tomando e pensando no homem que amo Com outra no motel, em lua de mel, amargou feito o véu Amassando a blusa, tirando e rotando, jogando pro lado Dói demais garçom, e ele lado bem bom, debaixo do edredom Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Sentindo o traído e ferido, alga só fez um pedido, desce um litro de cachaça Tomando e pensando no homem que amassou Com outra no motel, em lua de mel, amargou feito o véu Amargou feito o véu Amassando a blusa, tirando e rotando, jogando pro lado Dói demais garçom, e ele lado bem bom, debaixo do edredom E eu aqui largada Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão Quente amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver sozinha A distância só me faz entender Que eu quero teu carinho Você entrou na minha vida De um jeitinho tão bonito Que até nasceu um grande amor sem fim Jamais quero despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Eu desejo eu te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Eu desejo eu te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Eu desejo eu te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Eu desejo eu te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Meu baquero apaixonado Tche, tcheche, tche, tche Fachão Você fugiu de me Você quis assim Você mudou demais Você nos afastou pra mim Todos os seus efeitos, me feriu, me perdi e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você soube estimou Fala mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Fala mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou o bebê, e começou a fumar e a merce e vende Hoje quer voltar, louco pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louco pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor E começou o bebê, e começou a fumar e a merce e vender Hoje quer voltar, louco pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louco pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, quem não te quer Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, o fim do nosso amor Che! Che! E o Deus Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei Como vou viver assim? Deus, repasta minha vida aos poucos Viver sem Ele eu fico louca Faz Ele voltar pra mim Oh, paixão! Tchau! Como vou te admitir Outra alguém roubar o cedinho O que fazer pra te reconquistar de novo Pra te reconquistar de novo E eu que tanto te amei Pra você me entregar Pra você me entregar Te dar superdão se eu errei Como vou te admitir? O que fazer pra te reconquistar de novo? Pra te reconquistar de novo? E eu que tanto te amei Pra te reconquistar de novo? Pra te reconquistar de novo? Deus, onde foi que eu errei? Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei Como vou viver assim? Deus, repasta minha vida aos poucos E ver sem Ele eu fico louca Faz Ele voltar pra mim Olá, meu amigo Castilho Taisman Canta, parceiro É um grande prazer No outro Magalhães Deixe comigo O que fazer pra te reconquistar de novo? O que fazer pra te reconquistar de novo? Pra te reconquistar de novo? E eu que tanto te amei Pra você me entregar Te peço perdão Se eu errei Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei Como vou viver assim? Deus, repasta minha vida aos poucos E sem Ele eu fico louco Faz Ele voltar pra mim Deus, onde foi que eu errei? Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei Como vou viver assim? Deus, repasta minha vida aos poucos E ver sem Ele eu fico louca Faz Ele voltar pra mim E ver sem Ele eu fico louca Faz Ele voltar pra mim E ver sem Ele eu fico louca Faz Ele voltar pra mim Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá Não dá Não dá Luana Magalhães Aô, Budaco Aô Budaco De repente De repente foi saindo Entre o bem E o mar Colocou na minha vida Colocou na minha estrada Te esqueci Não dá Não dá Não dá E vendo assim, não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não dá Dividi o meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você é um inferno Tá difícil conviver com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não, não dá Luana Magalhães 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 Teu sorriso iluminado Fez evolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei que eu era alguém assim Feito uma mão cristalina E um procurando o mar Eu desejo me alucinar Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade pro meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade pro meu coração O teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado Que me faz sonhar Chega até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo é meu calor Teu carinho é meu chameu A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade pro meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade pro meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade pro meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade pro meu coração Faz amor comigo Faz amor Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar, reclamo O vento bate no portão Faz frio no meu coração, te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você que me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer humano O meu corpo perde o seu Pra ficar junto ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol Eu e você sob o lençol Brincando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim Me leve embora essa salvagem Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo E ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Que é pouco o que roubou de mim Me leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Amigo eu preciso tanto te falar sobre ele Que já não aguento mais Virou um pesadelo Amigo senta aqui Quero desabafar Vou te contar Tudo o que aconteceu Todo fim de semana Ele enche a cara Febe e cai na candaia E a culpada sou eu Vou dar um troco nele Vou acabar com ele Te botar De botar De botar Com viver a minha vida E esquecer Ele Vou dar um troco nele Vou acabar com ele Te botar De botar De botar Com viver a minha vida E esquecer Amiga, eu também preciso te falar sobre ela Também já não aguento mais Mas virou um pesadelo Amiga, senta aqui E comigo Quero desabafar De botar De botar De botar Com viver a minha vida E esquecer Vou dar um pouco nela Vou acabar com ela De um tempo em um tempo Viver a minha vida Esquecer ela Segura, meu amigo Santo Luzo que essa é sua Luana Magalhães Você só me atende quando termina com ela Você só me procura quando está de mal com ela Você me diz que nunca mais quer ver a cara dela Se ela aparecer de novo é problema dela É só ela telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaca A mão que me afunda Água que me mata a sede Água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão O meu coração Sai e vai embora Isso vai ter que eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Só ela telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaca E a mão que me afunda Água que me mata a sede Água que me inunda Isso vai ter que eu sei E vai ser agora Não quero confusão Pro meu coração Sai e vai embora Isso vai ter que eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Eu sei por que você não contou Depois de tanto tempo que acabou Nosso caso já foi encerrado Não adianta inventar conversa Para mim não interessa Você já faz parte do passado Eu estou pregui a solidão E hoje o meu coração Está vivendo o novo amor Você passa o que quiser da sua vida Vai curtir a cor dessa querida Que você mesmo causou Pode ir Pode ir Mas vê se me deixa em paz Adeus até nunca mais Mas tô vivendo uma louca paixão Pode ir Mas vê se desaparece Quem lá por não lembra Quem bate e esquece Vai sentir o frio da solidão Não sei por que você não contou Depois de tanto tempo que acabou O nosso caso já foi encerrado Não adianta inventar conversa Para mim não interessa Você já faz parte do passado Eu estou pregui a solidão Eu estou pregui a solidão E hoje o meu coração Está vivendo o novo amor Você passa o que quiser da sua vida Vai curtir a cor dessa querida Que você mesmo causou Pode ir Mas vê se me deixa em paz Adeus até nunca mais Estou vivendo uma louca paixão Pode ir Mas vê se desaparece Quem lá por não lembra Quem bate e esquece Vai sentir o frio da solidão Pode ir Mas vê se me deixa em paz Mas vê se me deixa em paz Adeus até nunca mais Estou vivendo uma louca paixão Pode ir Mas vê se desaparece Quem lá por não lembra Quem bate e esquece Vai sentir o frio da solidão Você é manchão Vai sentir o frio da solidão Vai sentir o frio da solidão Não se esquece Não se esquece Mas vê se me deixa em paz Nação, por favor, traz mais uma que eu quero beber Não suporto mais essa dor esconder O desabafado do meu coração Nas novos e tudo por ele, fui mulher demais Mas a vida às vezes surpresa nos traz Sem nenhum motivo ele me deixou E se mandou Gastou, por favor, traz um uísque e um violão Vou te contar a minha dor numa canção Aqui pensando nele Gastou minha vida, agora é assim que vai ser E hoje em diante é assim que vou viver Levendo e pensando nele Levendo, cantando e chorando E pensando nele E pensando nele É assim que vai ser Levendo, cantando e chorando E pensando nele E pensando nele E pensando nele Eu sou um favor, traz um uísque e um violão Vou te contar a minha dor numa canção Aqui pensando nele Aqui pensando nele Aqui pensando nele E pensando nele Bebendo, cantando e chorando E pensando nele E pensando nele E pensando nele E pensando nele Você pensa que é fácil me enganar E me trata E me trata a peito Minha vida na realidade Minha vida na realidade Você pensa que eu sou Esclava sua E me trata a peito Quantas vezes eu bebi E amanheci na rua Eu quebrei Eu quebrei a cara Mas não esquecer Muda de cidade De endereço E tentar viver Eu quebrei a cara Vou te deixar viver Hoje eu tô chorando Mas amanhã Quem sabe é você Você pensa que é fácil me enganar E me trata a peito Uma criança Diz mentira Se ainda chura Que vou acreditar Seu jogo já não me rola Hoje é diferente Chega nessa tarde Vou seguir a minha vida Na realidade Você pensa que eu sou Sou escrava sua Quantas vezes eu bebi E amanheci na rua Eu quebrei a cara Mas não esquecer Muda de cidade De endereço E tentar viver Eu quebrei a cara Vou te deixar viver Hoje eu tô chorando Hoje eu tô chorando Mas amanhã Quem sabe é você Eu quebrei a cara Mas não esquecer Muda de cidade De endereço E tentar viver Eu quebrei a cara Vou te deixar Vou te deixar viver Hoje eu tô chorando Mas amanhã Quem sabe é você Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ele Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama e alma chora O sorriso apaga tudo é solidão Sai perdida arrasada do aeroporto Na minha cabeça seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ele Se for coisa do destino Se for coisa do destino Ninguém vai mudar Qualquer dia desses ele vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louca pra te amar Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama e alma chora O sorriso apaga tudo é solidão Sai perdida arrasada do aeroporto Na minha cabeça seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino Ninguém vai mudar Qualquer dia desses ele vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Te amar Te amar Valeu Luana Magalhães Tá doendo, tô sofrendo Mas eu quero mais Te amar E tem amor Sem te ciúme Até do perfume Da mulher que ama E pensa todo momento Que até em pensamento Ela te engana Eu tenho ciúme Eu tenho ciúme Eu tenho ciúme Da chuva e do vento E hoje estou sofrendo E hoje estou sofrendo Dessa doença louca Eu tenho ciúme Ciúme que me faz sofrer E que me faz enlouquecer Só de pensar Só de pensar que alguém possa Me tirar você Ciúme Ciúme é uma avisação Loucura da minha Loucura da minha paixão E da chuva e da minha paixão E da chuva e do vento E do alimento Que ela põe na porta Eu tenho ciúme Eu tenho ciúme Eu tenho ciúme Eu tenho ciúme Das suas roupas E dos seus amigos E hoje estou sofrendo Dessa doença louca Ciúme que me faz sofrer E que me faz enlouquecer Só de pensar que alguém possa Me tirar você Ciúme é uma avisação Loucura da minha paixão Será minha felicidade Ou será pra sempre a minha solitão Será minha felicidade Ou será pra sempre a minha solitão É chegada a hora Eu preciso ir embora Pra longe daqui Tentei ser amigo Esposa e amante Mas não consegui Foram cinco anos Sofrendo e honrando Um ar que era meu Mas pra meu castigo A mulher que amo Não correspondeu Agora perdido Sem rumo na vida Não sei onde ir Só sei que sozinho Terei que seguir Tentar minha sorte De outro lugar Espero que Deus Me aponte agora Um novo caminho Que tenha mais flores E menos espinhos Pois estou cansado De tanto penar Oh, o safoneiro Chora que eu tô sofrendo Agora cansado Sofrido e magoado Está meu coração Carrego nos ombros Uma cruz pesada Na escuridão Por falsos carinhos Sem ter piedade Ela me trocou Enquanto eu amava Ela simplesmente Brincava de amor Agora perdido Sem rumo na vida Não sei onde ir Só sei que sozinho Terei que seguir Tentar minha sorte Em outro lugar Espero que Deus Me aponte agora Um novo caminho Que tenha mais flores E menos espinhos Pois estou cansado De tanto penar Luana Magalhães 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 Oh, Buderco Basta mais uma E o que eu tô chegando Chora, sanfoneiro, chora Chega mais Eu quero que arrisque Meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu pédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Não sei de ser o seu palhaço Mas ver o que sempre quis Não sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Não sei de ser o meu telefone Ah, se foder Eu quero que arrisque Não morre da sua agenda Esqueça o meu telefone Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado Porque já estou cansado De ser o remédio A curar o seu pédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Foi isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar 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 Legenda por Sônia Ruberti